Meninas, eu já deixei tudo cheio, porque vocês sabem que dá trabalho costurar, encher, e isso aí vocês já estão bem práticas. Então, eu tenho um corpo aqui, o pescoço é bem fininho, eu coloquei manta aqui, tá? Ele tá com manta, então fiz um rolinho de manta, coloquei pra ficar bem estruturado, fechei a abertura aqui por baixo, tá bom? Ó, fechei, pernocas, eu amo listra, e gente, olha o tantinho de tecido que vai pra cada parte aqui. Então, a ideia é que essa boneca seja cada parte dela de uma cor, que ela não seja monocromática, que ela seja bem colorida mesmo, pra trazer energia, pra trazer vida, ó. Então, aqui, perninha, enchi, não enchi tudo, pra ela ter esse movimento de dobra, aqui tá até com muito plumante, senão não vai dobrar. Ó, pra ter esse movimento de dobra, braço, manga, e aqui eu já tenho um bracinho enfiado na manga, ok? Eu tenho uma calçola, toca, cabelinho, saia, gente, a saia pode ser um tule, um voal, um tecido, uma renda, do jeito que você quiser a saia. Cachicó, e a cabeça, ó, pitiquinha, tá vendo? Só que são várias partes que vai juntando e faz um bonecão. Então, eu tô perguntando de você, Renato, você tá muito quietinho. É a Marta aí, ó. Tô só prestando atenção aqui pra mim fazer minha boneca também dos desejos, pra ver se realiza muitos desejos meus no ano que vem. Renato tá desejoso pro ano que vem, gente. Né, Renato? Bastante, viu? É, gente. A transformação, ela não é fácil, mas a gente tem que acreditar nela, né, velhinho? Então, gente, ó, várias coisinhas aqui já estão adiantadas. Então, já fechei aqui. Olha, primeira vez aluna lá de Portugal, seja bem-vinda, temos muitas alunas em Portugal. Ó, então já fechei aqui. A cabeça, vocês sabem, gente, sempre abertura por trás e tem que dar pontos, pontão, só pra fechar. Mas por que, Mônica, que a gente não faz abertura, por exemplo, aqui? Porque vai ficar feio. Vai ficar uma... ou uma onda pra fora, ou uma onda pra dentro. E aí, sua boneca perde o formato. Então, sempre que a gente faz atrás, a gente fica com o formato mais bonito da cabeça. A gente sempre encaixa o pescoço na altura que a gente quer. E eu vou falar, gente, tem gente que gosta da boneca com pescoço bem longo, tem gente que gosta quase sem nada. Então, ó, encaixa na altura que eu quero, dedinho abraça a cabeça, dedão aperta e a gente vai começar a pregar essa cabeça. Então, pra quem é bonequeira aí, bonequeira de verdade, né, Renato? Já conhece o manto. É, isso aí. É, um ponto na cabeça, um ponto no pescoço, ó. Ó, pontinho pequeno, a gente não tá dando um ponto gigante, porque eu acho que esse pontinho, ele é tipo um ponto invisível. E ele trava muito bem, ó. Chego aqui, ó, puxo essa linha. Com esse dedinho, eu vou segurar. E vou fazer um arremate. E aí, eu continuo. Ponto pescoço, ponto cabeça. É. Ponto pescoço. A Vini falou que realmente, pra presentear isso é maravilhoso, gente. É. Porque, eu sinceramente, eu gostaria de receber, sei lá, um boneco, um boneco com... Falar, ó, você vai receber, aí você fala o propósito, né, pra pessoa. Eu acho legal. Eu acho muito legal. Ó, ponto pescoço, ponto cabeça. A Vini já falou que vai fazer um pra ela e um pra amiga. Gente, eu preciso... E o Mara, manda mensagem no WhatsApp, que aí ela responde você. Ela explica certinho como funciona, tá? Às vezes, a gente resgata alguém com uma boneca, gente. A gente já resgatou tanta gente com boneca de pano, vocês não fazem ideia. Ó. Então, eu dei meu último ponto aqui e puxei. Eu gosto de atravessar e fechar aqui. Meu arremate final, tá bom? Ó. Vou arrematar. Vários pontinhos na hora de arrematar. Tá bom? Vários pontinhos. Então, ó. Vem aqui, cortei. E aí, ó. Já tá presa a cabeça. Gente, e fica muito presa, tá? Não fica aquela cabeça tombante, que parece que a boneca tá assim, ó. Olhando lá pro chão, triste, desanimada. Ou então, como eu costumo falar, que nem uma galinha degolada. Então, ó. Ela já tá firmezinha aqui. Meu filho, me dá cola quente, por favor. Aproveita que você tá aí. O bracinho, gente, é sempre abertura aqui, ó. Pro lado de trás. Então, eu enchi. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ó. E vou fechar. Aí, seguro, 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 seguro. A Erika falou assim. Vou fazer e presentear a minha melhor amiga de 20 anos. Esse... Vai ter cor de rosa, vai ter amarelinho, vai ter, assim, cinzinha. Todos vão de perninha de listra ou perninha de bola. Vai tudo coloridinho aí pra vocês. Ó. Dois bracinhos, cordão de algodão. Agulhão. O pessoal adora os kits costurados do ateliê, gente. Tudo bem, Ana. Pode, então, entrar em contato e a gente coloca... A gente vai colocar no site? Sim. A gente vai colocar no site também. Tá aqui, filha, meus cordão de algodão. Nesses dois potes aí. No verde ou no rosa. Esse é azul, meu bem. Tá. Eu sei onde tá na cozinha. Porque eu amarrei a aguinha do beija-flor. Enquanto a Tatá vai pegar, ela vou pôr a perna, gente. Perninha. Encheu. Coloca as duas aqui. E mede se estão na mesma altura. Ó. Tem uma que tá um pouquinho maior. A perninha, gente, ela pode ser pregada aqui embaixo ou colada. Eu vou colar a minha, tá? Então, fecha minha abertura com cola. Eu sei que tem gente que não gosta da cola, gente. Não é obrigado a fazer com cola, tá bom? Se escarma aí, né, Renato? É isso aí. Ó, eu sempre faço assim, ó. Mesmo que vá costurar, junte as duas perninhas. Assim, ó. Se for costurar, dê um pontinho. Por quê? Isso aqui, gente, vai garantir que as duas pernas vão ficar na mesma altura. Às vezes a gente quer pregar uma perna e depois pregar outra. E aí fica assim, ó. Uma mais alta que a outra. Então, se você vem e dá esse ponto ou de cola ou de linha mesmo, já fica pronto. Tem gente aqui falando que nunca fez boneca. Gente, essa boneca pra montar... É muito simples, gente. Você tem que ter o plumante na sua casa, né? É, só não vai o plumante no kit. E se você nunca fez o vídeo, ele fica salvo lá no YouTube. Então, é só você pegar o vídeo e ir assistindo e ir montando a sua, gente. Não é difícil. Eu só tenho... Vai até na quarta-feira, tá, gente? Eu só tenho um aviso pra quem nunca fez boneca. É altamente viciante. Quem faz uma, não para mais de fazer. Tá bom? Até na quarta, né? Até na quarta, filho. Então, até na quarta-feira, meninas. Então, ó. Uma manga de um lado, outra manga do outro. Cordão de algodão. O Renato marca lá na minha listinha de compra, lá no Ateliê Mônica Costa, um cordão de algodão cru, porque o meu acabou. Faz tempo. Põe ela na minha conta. Dinah, onde compro o molde? Não, o molde vai ficar disponível. Só o molde vai ser disponível na quarta-feira. Se quiser o kit, é só entrar na lojinha e garantir o seu. Ó. É. No kit vai a apostila? O kit, a gente manda o link e vocês baixam. A gente manda o link, ó. Meninas, deixa eu... Renato! A nossa lojinha é o www.ateliêmonicacosta.com.br. Ó. Então, eu passei aqui meu cordãozinho, ó, pegando a manga e um pedacinho do tecido. Observa que ele não passa pro outro lado, ele pega só aqui, ó, a parte de dentro. Eu posiciono na altura que eu quero. Venho aqui, ó, e atravesso a minha agulha. E, de novo, eu vou beliscar o meu bracinho, ó. Tá vendo? Gente, é tipo assim, ó, um centímetro e meio no máximo daqui da costurinha. Então, atravesso. E eu vou voltar. Na hora de voltar, gente, nunca passa a sua agulha aqui na costura. Porque você não corre o risco dessa linha aqui estourar e abrir toda a sua boneca. Então, você vai lá pro outro lado. Sem pegar na costura, tá? Ó. Então, aqui, eu vou ficar. O braço foi, o braço voltou. E duas pontinhas de cordão. Então, o que que eu faço agora, ó, eu só venho e amarro isso aqui, ó. Um nó. Jaqueline, manda no WhatsApp, porque assim de cabeça eu não sei se tem. Três nozinhos. E corto. E aí, ó, o bracinho da boneca vai ficar móvel. Gente, ela é muito rápida de fazer, tá? O que você quer, filho? Calçola. É, tem sim, Tatiana. É cem reais, tá? É acumulativo. É acumulativo. Comprou um... A Erika Dutra falou assim, participei de uma feira só com seus projetos. A Erika arrasa já. É acumulativo. Gente, ó, vamos lá. Então, calçola, como que ele é feito, ó? Eu pego um retângulo de tecido, eu faço uma barra embaixo e prego uma renda. Aí, eu dobro ele no meio, assim, ó. E passo uma costura aqui. Aí, eu venho aqui, dobro esse tecidinho, venho aqui, ó, corto. Quando eu corto, ó, acontece isso aqui. Você já enxerga uma calça, tá vendo, ó? Já tô enxergando. E aí, eu só venho e passo uma costura fechando isso aqui. Gente, é muito fácil fazer calçola assim, tá? Quem comprou hoje, meninas, na lojinha, já tá valendo, tá? Já tá valendo. Pra ficar tranquilo. Ó, vou desvirar. A Vera falou, tomara que a minha venha amarelinha. Vai várias cores, dona Vera. Vai branquinha, vai lourinha, vai ruivinha, vai... A gente não pode garantir, né? Castanho, vai... Sim. O molde fica disponível ou em moldes gratuitos. A gente coloca pras meninas do Telegram, do nosso grupo. E também no nosso grupo do WhatsApp, né, Renato? É isso aí. Lá no... Quando o vídeo subir no YouTube, também tem o link do... Embaixo. Embaixo também. Então, agora, nós vamos alinhavar aqui. Normalmente, eu passo elástico, gente. Mas essa boneca, ela é bem pequena. Ela é delicadinha. Então, eu vou fazer alinhavado, tá? Então, ó. Só vou alinhavar. Fiz uma dobrinha. Venho alinhavando. Ai, gente. Não dei nó na linha. Azuleite chegando agora. Bora. Gente, deixa eu falar pra vocês. Que tá também rolando a promoção do sorteio da máquina na loja, né, Renato? É isso aí. O que que é? Compras a partir de... 80 reais. 89, né? Acho que é de 89, gente. Você... 89,90. Você ganha o cupom pra concorrer a uma máquina no dia 23. A promoção vai ter o dia 20 de dezembro. Dia 23, a gente já vai fazer o sorteio da máquina. Então, você tá concorrendo a uma máquina também. E a gente vai fazer no dia 23 pra pessoa saber que ela vai ganhar um presentão de Natal, né, Renato? É isso aí. A gente vai fazer só em janeiro. Falei, ah, Renato, vamos deixar as meninas contentes no Natal, né? Quem ganhar vai ficar felizona, ó. Essa promoção, meninas, vai ter na quarta-feira só. Essa aqui da bonequinha, tá? Da bonequinha vai ter na quarta-feira. Ó, gente, então alinhavei, puxei, vou arrematar. Toda vez que eu arremato ou calçola ou blusinha, se eu posso, eu pego, gente, um pouquinho no corpo da boneca. Pra que a calçola não fique, às vezes, rodando ou caindo, se um pontinho abrir ou outro. Então, eu sempre pego no corpinho da boneca. Ó. Olha só, gente, assim já tá muito linda, né? Olha, Renato. Linda, né? Linda. E ela não é pequenininha, mede aí pra nós. 45. 45 centímetros, gente. De gostosura, ó. E aí, ó, a perninha tem aquele detalhe, que você pode sentar ela assim, você pode sentar assim, você pode sentar ela pra trás, dobradinha assim. Manuela, quando era bebê, só sentava assim, gente, com os pés entortos pra trás. Então, aqui ela já tá pronta. Agora não consegue dobrar mais. Ô, Tatá, o pai deu relaxa, hein? Assim eu sento. Gente, a saia, ela vai faixas de tule, tá? Sim, Ana, provavelmente sim. Comprando a partir de 200 vai diferente. Sim. A gente não vai colocar igual, não. A gente sempre escolhe cor diferente. Ó, então a saia vai... Ó, gente, vai... Tem lá faixa de tule, tem faixa de renda, tem faixa de tecido com renda. Elas são todas, assim, cheias de detalhezinhos, tá? Vocês fiquem tranquilos que sempre vai o composê bem feitinho, vai tudo bonitinho. Então a saia, como é faixa, é só pegar e vir alinhavando ou chulhando. Ai, não dei nó na linha de novo. Ela vai ficar gravada no... Vai ficar gravada, mas vai subir lá no YouTube, ó. Lá no nosso canal. Aproveita, quem não segue nosso canal lá no YouTube, se inscreve lá, tá bom? Patrícia... Ó, então vou agora aqui chuleando pra... Colocar nela. Gente, quem quiser fazer a compra pelo WhatsApp, tá? Pode fazer. A Tatá tá atendendo hoje, né? Vai fazer serão hoje, Tatá? Vou. Tatá vai fazer serão. Quem quiser já garantir sua comprinha pra ganhar um kit, pode entrar em contato aí, tá bom? Gente, mas a ideia é que a hora que você vai fazer isso aqui, você esteja muito tranquila, tá? Muito tranquila. Até mesmo quando você for fazer isso aqui pra presentear, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra presentear é mais importante ainda. Se você tá nessa intenção de fazer essa boneca pra alguém que tá desanimado, faça com mais carinho ainda. Coloque na boneca, né? A gente dá alma pra boneca. A gente faz uma boneca nascer. Então a hora que você estiver montando essa boneca, coloque muito carinho. Coloque muito amor. Tudo que você deseja pra essa pessoa, você vai mentalmente falando, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo tranquilidade. É mais importante ainda, porque você vai juntar o seu desejo com a renovação da pessoa. Então, sabe? Faz numa hora bem tranquila. Não faz com criança chorando, marido falando, vizinha ligando. Não. Reserva aquele momento pra você fazer. Ó. Vou colocar aqui nela. Vou fechar. Então, ó. Vem aqui onde eu comecei. Vou arrematar. Ô, negra, vê se tem um fiozinho de juta ali pra mãe, pra mãe amarrar essa calçolinha dela. Então, arremata. Pode vir aqui embaixo, ó. Pega as pontinhas. Ó, pra ficar fechado atrás. Olha só que lindeza. Tem que abrir a saia. Aqui, ó, eu gosto de amarrar a calçolinha. Tá gostando, Renatinho? Tá ficando lindo, hein? Lindo, né? Linda, maravilhosa. Tô até emocionada hoje. O Renato tá quietinho hoje, gente. A meia listra das perninhas. Ela é linda, esse tecido de listra. É diferente do listra convencional, só duas cores, né? Tem uma dessa família aqui, que ela é rosinha, azulzinha e bege, né? É, né? Então, aqui, aqui. Cabelo, gente, ó. Entenda que vai uma parte de cabelo, tá? É o necessário pra montar a boneca. Não vai uma peruca inteira. Tá? Então, é o necessário pra montar a boneca. Depois, gente, a gente vai fazer uma live ensinando a pregar esse cabelinho aqui da boneca pretinha. Ele vem assim, ó. Ele também vem em fita. E a gente vai ensinar como fazer o encaixe certinho da peruquinha. Esse cabelo fica lindo, né? Fica lindo. Ó, o cabelo que o Renato mais ama, gente. Ele adora isso. Ó, já vou passar o cachecol dela. É, alpaca e carapinha, gente. Se a gente estica ele, ó. Ele dá aquela... Como chama isso? Esgarçada. Esgarçada? Esgarçada. O Cláudio Ferrão falou que tá apaixonada. Ó, depois que ele dá a esgarçada, ele fica arredondadinho, ó. Tem que sair. Tô sonhando com as férias, mas eu... Com férias, né, gente? A última vez que eu tirei férias, não gostei. E se esse ano começar... Eu começar a não gostar, vou voltar a trabalhar. Porque férias do jeito que eu tirei da última vez, eu não tiro mais. Nossa, gente, ele tá sério. Não tiro mais, gente. Ó, o cabelinho... Ó, foi dois... Dois... Os dois lados do Seart que estourou. Tanto que a Mônica colocou pra trabalhar. Eu falei, não quero mais. Esse kit, eu disse, ele não tá à venda, por enquanto. Você faz uma compra lá na loja, a partir de cem reais, sem contar o frete. E dentro da sua caixa, você vai receber... Receber um kit, ó. Ele vai assim, ó. Cabeça. Corpo. O bracinho e a manga. A pernoca. O cachecol. A saia. E se for pretinho, vai só o cabelinho, pra gente deixar um black bem bonito. Se for lourinho, vai o castanho ou ruiva, né? Que não seja black, vai a toquinha pra fazer o acabamento. E cada uma vai de uma cor. Vamos ao cabelo, Renato. Máximo. Eu acho que tem até muito cabelo aqui. Vamos lá. Gente, a gente prega o cabelo assim, ó. Com cola ou com pontos. Pega minha caneta fantasma ali. A Cláudia falou que você pode ir lá pro Rio, descansar. Já encerrou o amigo secreto, gente. Ainda mais agora que tem um nhoque da hora, hein, né, Cláudia? Já encerrou o amigo secreto, gente. Todas as caixas saíram na cesta. A Cris Lara falou assim, vende suas férias pra patroa. Ó, a Marta falou assim, Renato, pra você conseguir descansar, faz uma bonequinha dessa e põe no seu desejo de férias. Mas aí, gente, é só pro ano que vem, aí não rola, né, Ana? Ele quer desse ano, ó. Aqui, ó, da cabeça até onde a gente vai começar a colar, tem um centímetro, ó. Eu vou fazer o desenho aqui pra vocês verem. É bem visual e é bem legal pra vocês entenderem, ó. Então, ó, daqui da costura da cabeça, um centímetro, tá? Então, eu venho, risco com a minha caneta fantasma. Eu vou pegar o fio de cabelo, ele vem assim. A gente logo pensa em colocar assim. Mas aí, gente, vai ficar sem nada na frente, tá? E o que a gente quer? A gente quer cabelo na frente. Então, a gente trabalha com o fio voltado pra frente. E aí, eu venho aqui com a minha cola. Arroz, arroz. Tava no pesqueiro ontem, é delícia, hein, Rose? Ó, eu passo um fiozinho de cola. E aí, eu venho, ó, colocando essa fita aqui do fio, tá? Ó, aqui. Vou deixar uma pontinha pra eu jogar aqui pra trás. E segura, tá, gente? Não adianta não segurar. Continuo, ó. Onde eu passei a minha caneta, ó, eu continuo pondo o meu cabelinho. Gente, aproveita lá essa compra de cem reais. Tem renda nova. Tem. Tem, olha, tem umas renda maravilhosa lá. Tem caixinha de renda ainda? Tem? Tem tecidinho da Ateliê Mônica Costa. Tem tecidinho normal, tricoline. Tem caixinha de renda. Tem um monte de coisa lá pra vocês aproveitarem, tá bom? Ó, então eu colei toda a frente. Vou virar minha boneca de nuca. E aí, ó, eu vou fazer o meu acabamento aqui da nuca. Gente, essa boneca do desejo tá maravilhosa, gente. E aí, gente, é só continuar aqui, ó, o resto do cabelo. Como ela vai ter touca, então a gente só quer um cabelo aqui. Não precisa ser aquele acabamento impecável quando não tem touca. A gente já pensa na touca logo pra, né, ter um acabamento aqui. Ah, Mônica, posso pregar? Pode pregar, fica à vontade. Tá? Pode ficar à vontade. Uma mais linda que a outra, gente. Quando a gente faz boneca, um negócio vira um vício. Gente, eu tô com um casal na minha cabeça de boneco, vocês não têm noção a situação que eu fico. Eu tô faz, ó, faz uns 10 dias com esse casal na minha cabeça e eu não consigo tempo pra fazer. Mônica de Deus, mas o cabelo da boneca ficou todo pra frente. Gente, agora é a hora que você vai jogando o cabelinho pra trás, dividindo ele pros dois lados, pra que a gente tenha, tá vendo, ó, essa divisãozinha aqui de cabelo. Então, um pouquinho pra um lado, um pouquinho pro outro. Deixa eu tirar aqui. Ó, tá vendo? Ela não precisa de muito cabelo aqui, ó. A touquinha, que eu vou experimentar. Ó, eu gosto... Gente, eu vou dar uma dica pra vocês do que eu gosto de fazer na minha touca. O molde da touca, normalmente ele vem assim, ó, retinho, tá? Eu gosto de fazer isso, eu desviro minha touca e eu venho aqui, ó, e dou uma curvada aqui, ó. Sabe? Faço tipo uma meia lua aqui. Eu acho que o rosto fica mais bonito de se vir. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Coloco, puxo, vou organizando o cabelo, jogando ele lá pra trás, venho aqui com o alfinete, vou delimitar a minha testinha, vira ele pra trás, ó, e vou colar ela aqui, ó, tampando esse acabamento feio, ó. Mas antes de fazer isso, lembra sempre de colar lá a sua frente, pra não vir todo o cabelo, toda a touca pra trás. É uma terapia incrível, a Mônica falou tudo. Gente, fazer boneca cura. Fazer boneca, gente, cura a alma. Eu acho que fica bem bonito assim, ó. Pegar todo o cabelo, ó, e jogar tudo pra um lado. Acho que ela fica muito charmosa. Olha. Tá linda, não tá, não? Eu nem olhei ainda. Tá linda. Prendi aqui a minha saia. Olha. Aí, se quiser, gente, pode enfeitar a touca, pode viajar. Ó, vou erguer agora, já que eu colei o fundo, vou colar a frente. Frente colada. Vamos voltar o cachecol dela aqui. Cabelo. Olha, gente. Posso pôr em pé? Ficou bom aí? Não tô vendo em mate. Não ficou lindona? Bonita, né? Bonita. E cada uma vai de uma cor, gente. Olha. Agora, a gente vem no rostinho. Tem quem ama, tem quem odeia, né, Renato? É isso aí. Qual é esse tecido do cachecol? Tatiana, é uma carapinha que veio, só que ela veio com umas bolinhas menores, uma textura menor. Eu acho que ainda tem na loja. Manda mensagem no WhatsApp e a gente olha pra você. Ó. Blush. Puxa o cabelinho bem pro lado. Muito delicada, né, Maggie? Ela é bem delicadinha, gente. E assim, ó. Você vai fazer seu desejo lá com ela. Você pode colocar em qualquer prateleira aí do seu ateliê. Você entrou, você vai ver ela. Ela não ocupa tanto espaço. Não é aquela boneca gigante. Então, você consegue. E agora, olho aberto ou olho fechado? 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 Um falando fechado, outro falando aberto. Meninas, fechado ou aberto? Muito fofa. Fechado ou aberto, gente? Então, não impasse aqui. E aí, meninas? Olho fechado ou aberto? Vai, responde aí. Enquanto isso, a Ana falou que ele é pretinha de perto. Vou colocar ela aqui. Opa. Você vai fumar ela? Estão falando aberto aqui. Fechado, aberto, aberto. No Instagram, tudo aberto. Ih, gente. Vocês não gostam assim, ó? Fechadinho assim? É, tá, tá. Deu ruim pra tu. Vai ser aberto. Deixa eu tirar a pretinha aqui. Então, vamos lá. A gente sempre tem, gente, que imaginar, ó. O centro da boneca aqui, ó. Imagina o corpo dela no centro. Aí, você vai vir, ó. E vai fazer a medida. Nariz pra cima, nariz pra baixo, ó. Sempre usa aí uma reguinha, uma agulha. Quem tem o curso do Ateliê Mônica Costa tem aula de simetria lá, né, Renato? Quem é aluna também do grupo do Telegram e do WhatsApp, tem aula de simetria, tem treinamento de rostinho. Gente, ele é bem pequenininho, então, você tem que ir fazendo bem pouquinho. Aqui. Você viu que a luz piscou? Ó. A gente, tá, gente, tá alergia. Piscou de novo. Nariz. Eu gosto de trabalhar primeiro com esta, que é a piloto, ponta 01. Depois, eu trabalho com a Micron 005. Ó, vou fazer sarda nela. Existe uma preparação pra essa caneta, tá, gente? Eu tô devendo um vídeo pra vocês. Eu tô com caneta dessa aqui. Eu vou preparar ela com vocês. Ela vem com muito álcool, tá? A gente tem que tirar o álcool dela. Eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou fazer um vídeo essa semana e colocar aí no... No... No Instagram e no Face. Bem, eu preciso da tinta que eu não peguei ali. Gente, ela é muito linda. Olha isso aqui. Mas ali dá fio de juta. Gente, olha que imagem linda. Olha. Eu perdi o meu... Eu perdi não, né? Certas pessoas... Vêm aqui no meu ateliê... E elas, né... Vão se... Apoderando das coisas da gente. Olha isso. E aí, a Madá se apoderou do meu boleador. Gente, ela é muito linda. Então, se você quiser um kit de uma boneca parecida com essa, mesma estrutura, só que aí ela vai na sua cor. Corre lá pra lojinha, faz uma comprinha a partir de cem reais e recebe. Mônica, tô dura, mas quero muito fazer. A partir de quarta, a gente vai disponibilizar o molde. Ó, o tubinho onde você vai fazer sua carta, enrolar. Gente, pensa que é um... Uma simpatia, um ritual, um momento único, tá? Fiz minha boneca, ficou linda. Já enchi meu coração de alegria, já olhei pra ela, já... Olha aqui. Como que você olha pra isso aqui? Como que você olha pra uma boneca dessa, gente? Essa é a nossa paixona. E assim, todas são únicas, ó. Vou tentar todas. Todas são únicas. Não tem uma igual a outra. Ela, eu me arrepio, mas ela é sua. Ela tem a sua energia colocada aqui. Quando a gente faz no boneca, a gente coloca a energia. Coloca amor. Tem gente que chama de energia, tem gente que chama de amor, tem gente que chama carinho, tem gente que chama de cura. Cada um tem um nome, mas a gente coloca alguma coisa. A gente... É... É... É interno. A gente sente uma coisa nossa lá dentro. Então, não tem como. Então, você fez tua boneca. Você olha pra ela. Você vê que você é capaz de fazer um negócio bonito desse. Aí, você fala. Agora, eu vou colocar tudo pra fora. O que foi ruim. Tudo que me fez chorar. Tudo que me trouxe angústia. Gente, porque isso acontece na vida de todo mundo, tá? Não vai pensando que tem um ser mágico aí que não sofre. É mentira. Quem passa essa transparência de não sofrer é mentiroso. Porque não existe. Coloca no papel. Fala. Eu jogo fora. Eu não carrego mais comigo. Isso não me pertence. Isso, 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 isso. Pega o papel rasga. Pega o papel queima. Joga na privada. Joga no rio. O jeito que você... A massa joga no lixo. Eu gosto de queimar. Eu acho que o fogo leva. E aí você senta e faz o seu ano que vem. Já aconteceu no meu próximo ano. Faz a lista. Dobra, encola, põe aqui desse. Se tiver vontade de chorar, pode chorar. Porque a gente se emociona. E aí vai colocar na mão da bonequinha. Eu decorei o meu com fio de juta. Eu vou colocar fiozinho de juta pra vocês aí. Um fio só. Dois ficou grosso. Fiozinho de juta. Gente, vai cair um temporal aqui. Ó. Lacinho. Se quiser, quem quiser fazer mais, quiser tubinho na lojinha, tem também, tá? Ó, lacinho. Eu vou tirar isso pra vocês verem, ó. Aí eu colei uma flor, um galhinho sintético, né? Você cola o que tem aí na sua casa. Coloquei na mão dela. E aí você vai vir, ó, e dá um ponto aqui. Mônica, eu não quero que fique aparecendo. A ideia é que você coloque aqui atrás, como se ela estivesse carregando uma espada. Tá? Você não quer que fique aparecendo. Pode vir, pode amarrar, pode colar do jeito que você... Colar eu acho que não, gente. Mas vir que dá um ponto. Tá? Então, gente, essa boneca, ela vai ser a guardia dos seus desejos. Ela vai carregar tudo que você deseja pro próximo ano. Pra gente entrar, assim, ano que vem com o pé direito, sabe? E com tudo já jogado pro universo, só pras coisas acontecerem. Então, o molde dela é gratuito. Não tem como não fazer ele gratuito. É a nossa proposta. É a proposta do ateliê, a proposta da Mônica. Fazer com que as meninas se ocupem, façam, vendam, vivam de boneca. E se curem através de boneca. Então, o molde é gratuito. Após...